Sim, Bira falou com a vossa cantora Beatriz Fernandone é um casa Acho que é um singue novo do Botify E é para vocês, meus fãs, espero que gostem Consumiu de esperar Tanta gente a mim é falta Mas ninguém para falar Os olhares que julgam sem saber A dor que eu carrega Que acaba por prender O silêncio que toma conta de mim Só quero que pare que eu ainda vivo aqui Saio ao caminho Para depois me perder Fim do tempo na pressa de voltar te a ver A minha casa estou A minha casa estou Sinto-me tão longe E eu só quero voltar A minha casa estou Vira a fome Palavras por aqui Se ninguém sabe o que me dizer O mundo está estranho lá fora O tempo na pressa O tempo na pressa De volta a ver A minha casa está estranho lá fora A minha casa estou A minha casa estou Ali Ali A minha casa está estranho lá fora A minha casa está estranho lá fora Eu estou triste